Boa tarde, estamos iniciando A gente está aqui no seu programa Já novo e famoso Esse programa na verdade Ele começou em 85 Na Rádio Universal de São Roque Era linha aberta, num programa de Música, informação, depois teve A nossa saída para São Paulo Aí a gente resgatou o nome Linha aberta Mas ele é novo Nesse formato com imagem É a televisão ao vivo Em São Roque, então é uma coisa muito legal É isso aí, o nosso estúdio aqui na Giro Mix O seu trabalho do Jair Ribeiro Que montou toda essa estrutura E a gente tem aqui companheiros como o Sérgio Caetano Também fazendo o seu programa As segundas, quartas e sextas Mas Cláudio Góes, um ano como prefeito De São Roque, hein? Esse primeiro mandato Foi do jeito que você imaginava O que você pode dizer aí, Cláudio? As coisas nunca são como a gente Imagina, né? Na verdade, quando a gente vai reformar uma casa A gente acha que sabe o que vai ter que fazer Para reformar uma casa E sempre as surpresas acabam aparecendo As novidades, coisas novas Arrumação E assim foi Já sabia que a reforma não ia ser fácil Já sabíamos da situação da cidade Assim, olhando de fora Mas quando a gente entra para dentro Da situação Se envolve Acompanha de perto as informações A gente se depara com situações Que são, repito, esperadas Porém, ações inesperadas Situações inesperadas E a gente tem que Até digo sempre Matando um leão por dia E não só aqui em São Roque O próprio país passa por dificuldades Então, sabia que não ia ser Muito diferente Mas, sem dúvida nenhuma A obrigação E a interação A responsabilidade Dobra ainda mais Então a gente se envolve bastante Quando você assumiu, Claudio Você falou de dívida Exatamente Qual a dívida que você herdou na prefeitura Quanto poderia chegar a dívida Até o fim do ano E se essa dívida hoje Quanto você já pagou Então vamos lá Quanto tinha de dívida Quando você entrou lá Então, é importante a gente falar Num contexto geral Não adianta a gente falar só de números Porque o número, na verdade A gente acaba vencendo O número é ali num papel E é um compromisso De numerários Então a gente tem sim O número Mas também tem as coisas Que não estão ali Palpáveis E que envolvem números Então, é importante a gente falar Se for falar exatamente no número Doze milhões Em torno de doze milhões Era a nossa dívida Quando entramos lá Então, fora isso Tinha também a situação Então eu vou colocando Vamos lá Doze milhões Já estava no vermelho É Aí a gente tinha também A questão do orçamento Porque também Se a gente gasta aquele orçamento Aquele orçado Aquela despesa Iam ser mais vinte e três Então vai somando Então, orçado para dois mil e dezessete Vinte e três E quando orça Você orça a despesa Em cima de uma Em cima de uma receita Que é Vamos dizer assim Fictícia Orçada O nome diz Orçamento Então ela é estimada Você prevê um orçamento de receita Em cima de uma despesa Que você calçou Que você calcionou ali Então A gente tinha que buscar aquele número Para atender aquela despesa E aquele compromisso Com a população E ali envolviam Grande Muitas ações Ações em áreas assim Além das áreas básicas Da saúde Da educação Dos compromissos Da prefeitura Também A parte um pouco mais Vamos dizer Menos básica Menos exigida Como o próprio esporte Como a própria cultura Áreas inclusive Onde sofremos muitas críticas Fomos muito cobrados A gente Sempre repete E na vida pública É assim mesmo E na casa da gente também A gente cuida primeiro Das despesas básicas E depois Quando a gente precisa ir Ou quer ir Não precisa Quer ir num cinema Ou quer ir a um teatro Ou quer chupar um sorvete Na praça A gente Conforme as condições financeiras Da gente em casa E é assim também Na prefeitura Então a gente priorizou A continuidade Dos serviços públicos Básicos e essenciais Para a cidade de São Roque Então você assumiu Com uma dívida de 12 Sei lá Poderia chegar a 20 E como é que fechou? Você deu uma entrevista Falou aqui Eu acho que tem um vereador Na câmara que comentou Seu Júlio Mariano Que reduziu essa dívida Em uma grande proporção Então depois de altos e baixos De 12 meses De bastante trabalho Na prefeitura Muitos não A gente teve que dizer Sim Por quê? Porque é muito simples Você falar E ouve-se Você ouve na mídia O dia todo Todos os dias Sobre o orçamento nacional Sobre os cortes E a gente vai cortando Daqui e dali Então a gente foi segurando Enxugando a máquina Trabalhando com o mínimo E nós praticamente zeramos O que eu posso dizer Com bastante alegria E motivação Para iniciar este ano aqui É que nós estamos Com 900 mil Apenas ficou De restos a pagar De um ano para o outro Contando também Com o equilíbrio orçamentário Por exemplo Se um prefeito Tivesse assumido Agora Dia 1º de janeiro Você estivesse passando Para o seu sucessor Esse sucessor Assumiria Com praticamente Sem nenhuma dívida Sem nenhuma dívida Exatamente Agora Aí entra outra parte Sem dívida Mas porém ainda Com uma frota sucateada Com os prédios públicos Ainda Precisando Logicamente Que são as próximas etapas De recuperação De manutenção E também Da própria cidade Como um todo O cuidado com a cidade A gente vai falar aqui Sobre vários problemas Ainda Sem dúvida Mas eu posso dizer Que no primeiro momento A parte financeira Está equacionada Com 900 mil Que inclusive Era um repasse Do governo federal O AFM Que é Auxílio financeiro Os municípios Que era uma cota Que estava liberada A parte de São Roque 762 mil reais Ela acabou não vindo No final de dezembro Diferente do AFPM Que é um fundo de participação Dos municípios Essa é o AFM Que é uma verba de apoio Aos municípios E ela viria Para dar uma Uma ajeitada Na finança Geral De todos os municípios Do país Então Se tivesse vindo Então a gente Tinha quase Quase que zerado Liquidado A parte financeira A gente ouviu Durante esse primeiro ano Praticamente Você sempre falando Não tem dinheiro Não tem dinheiro Agora Este segundo ano Com o orçamento Feito pela sua equipe Vai dar para Falar que tem Tem um dinheirinho lá Na verdade O dinheiro é o mesmo É O dinheiro não sou eu Que fabrico O dinheiro não sou eu Que invento Eu não tenho mercadoria Para fabricar isso daí O que temos É a gestão É a gestão Da receita Então a gestão Da receita Ela se dá como Com a fonte própria Que são as arrecadações Municipais Como a gente sabe O ISS O IPTU Uma parte do IPVA O IPVA não vem todo Para o município Vem a metade Apenas para o município Mas é um dos melhores Impostos Não é um dos melhores Não é metade Para o município Não Não chega a ser não O ISS O IPTU São os valores maiores Mas ele participa também Com grande importância Além desses Os repasses Da união Que vem Além das emendas parlamentares Aliás Nós vamos entrar Para falar das emendas Daqui a pouco Então na verdade É bastante Da capacidade Da arrecadação Da capacidade Da prefeitura Fazer a movimentação A fiscalização A arrecadação Então essa é uma Obrigação da gente Eu não vendo lá A mercadoria Mas eu presto Serviços Trazendo a arrecadação Para o município Para ele Fazer frente As suas despesas Bom Então esse é o trabalho Que a gente está fazendo Para a gente Manter a cidade viva Com a questão Das despesas Sendo bancadas Pelas receitas Bom E você acha Claudio Que o eleitor Que a população Entendeu isso Que você passaria O primeiro ano Ajeitando a casa Você esperava Não ser tão criticado Olha A gente fica Estranhando Vamos falar Vamos falar A palavra correta Que é O tamanho das críticas Mas a gente Falar sobre críticas Também A gente vai falar Mais adiante Porque na verdade A gente vê As mesmas pessoas Criticando Mas o que eu percebo Da população E aí foi até Parte de Campanha Quando me falavam Qual é o seu programa De governo Eu falava O meu programa De governo É organizar Eu sempre falava Independentemente De ter conhecimento Não das informações A gente percebia Pelo lado de fora Com a experiência Que a gente tem Na casa da gente Na empresa Nos outros negócios Que nós participamos E também Um pouco da vivência De conhecimento público Que a gente Precisa organizar E é isso Esse era o meu Lema Desde o início E ainda Digo ainda Com bastante força Nós estamos Juntando a isso Uma crise Nunca vista Neste país A crise econômica A crise política A crise da credibilidade Segundo Eu me conheço Por gente Nunca foi Tão 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 Forte E também Eu acho E digo E pergunto E recebo Opiniões E comentários De que São Roque Nunca esteve Numa situação Tão ruim Na administração pública A gente percebe Falam aí De um ex-prefeito De 50 anos atrás Inclusive saiu da cidade Não é o caso De comentar Acho que você Deu estar falando D'Anton Castilho Cabral Que teve problemas Políticos Ele acabou Saindo Mas isso foi em 53 54 Aí assumiu o vice Horácio Manilani Então E a gente vê Uma situação De uma cidade Também Que o pessoal fala E aí Digo também Com visão De gente Que administrou A prefeitura Num passado recente De diretores E departamentos Que estão ali Comigo Que estão ali Conosco E eles falam Nossa, Cláudio A gente nunca viu Uma situação Tão difícil De administrar Como desta vez Então E por quê? Porque no final Das contas Gente No final das contas Falta dinheiro Porque dinheiro Às vezes maqueia Dinheiro Às vezes Quando está sobrando Você consegue ali Na verdade Um erro Às vezes Você acaba passando Por cima Porque logo Vem uma correção Que é o chamado Às vezes Até desperdício E hoje A gente não pode Nem desperdiçar Lógico Não pode mesmo Não deve Porém Erros acontecem E hoje A gente nem erro A gente não pode obter Porque se a gente Se a gente tiver um erro Falta amanhã No dia seguinte Então O negócio é muito Enxuto mesmo Falta dinheiro Para tudo Então quando a gente fala Poxa Não dá para fazer um carnaval Não dá mesmo A gente vai fazer um carnaval Desse ano Bem magrinho também Não vai ter nem a subvenção Para as escolas Importante Já deixarmos isso Bem claro Ah porque O dinheiro para a escola de samba Que a gente ouve falar Ou ler Nos faces Eu nem entro em face O pessoal que me conta Ainda fala assim Poxa Estão falando aí Que você está dando dinheiro Para a escola de samba E não cuida Olha A gente não está dando dinheiro Para a escola de samba Não vai ter nem jurado Não vai ter a subvenção Quer dizer Não vai ter a concorrência Eles vão desfilar Numa baita boa vontade Numa grande boa vontade A despesa da prefeitura Vai se limitar ao gradil Ao banheiro químico Ao equipamento de som Que é o mínimo Do mínimo Para a gente fazer ainda Um evento tradicional Que não pode ser Deixado de ser feito Agora Cláudio Sempre é normal Outros prefeitos Que passaram para São Roque Sempre tem aquilo De falar Ah mas a administração passada Deixou E tem gente que fala Também o seguinte Tem que esquecer A administração passada E tocar a vida Mas Dá para administrar Sem falar dos problemas Que ficaram Da administração passada Eu não quero ficar Que nem o Daniel Veio a semana passada Falou que deixou A casa apesar da crise Mais ou menos organizada Não quero Calçar um choque assim Mas reflete muito A administração passada Ainda nesse governo Eu não vou entrar Nesse mérito mesmo Até ia falar isso Estava Não assisti a entrevista Até deixar bem claro Não por demérito nenhum Por falta de tempo mesmo A gente anda Totalmente ali Vinculado Eu não consigo Às vezes responder Mensagens De família Eu não consigo mais Não tenho tempo mesmo Então faltou tempo Para eu assistir Mas Na verdade Não fazendo demérito Mas eu acho Que não é o caso De fazer comparativo Nem de ficar Se Dizendo que não dá Para fazer isso Porque é outra administração Não acho que não dá Mas logicamente Se a situação Estivesse um pouco Mais em dia Porque repito O número Às vezes Não é tão grande Como o que ficou lá Que a gente não tem Medição agora Eu tenho algumas informações Que a gente pode Só que Se a gente também não fala Aí que está um problema Eu tenho sido bastante Criticado E bastante Abordado Falando Poxa Cláudio Você está se virando Está se matando Está se Correndo atrás Passando nervoso Passando nervoso Tenho mesmo Com tantos problemas Mas E não fala Você não conta O que está sendo feito Por mais que a gente fale Parece que as notícias boas Não dão muito Não dão grande Repercussão E às vezes As notícias ruins Que dão Ruins Que dão grande repercussão A gente costuma falar Na redação Fala assim Notícia ruim É notícia boa Na verdade Jornalismo Como dizia o Cittadini O nosso A imprensa marrom A imprensa marrom Quer dizer A imprensa Ela E ele falava Que a internista Ele falou há 20 anos Antes de pegar Essa rede social Para valer Ele já falava Que a internet Era a comadre eletrônica Hoje eu apelidei Que a internet Hoje Ela dá A rede social Ela dá Ela gera A fofoca eletrônica Porque antes A fofoca Era No pé do ouvido Aquele que falava Parece que falou Eu ouvi dizer Daí quando você vai Mas aí no final Das contas Se você fizesse A corrente contrária Inversa Você ainda acabava Descobrindo Quem gerou A falácia toda Hoje não Hoje qualquer um fala Monta um fake lá Coloca na rede social E aquilo acaba Virando verdade Ah, mas você não Responde aquilo Então a mentira Contada mais de uma vez Vira verdade Eu falo Puxa vida Você imagina Se eu perdesse O meu tempo Ficar explicando As fofocas eletrônicas Do dia a dia Então eu não Trabalhava mais Ah, mas e o seu pessoal Da imprensa A imprensa Também está aí Para falar a verdade A imprensa está ali Para explicar os fatos As ações da prefeitura Não está ali Para ficar rebatendo Fofoca eletrônica Como a gente divide isso Desculpa Só para terminar Meu raciocínio aqui Como você combate isso Com o jornalismo sério Com o jornalismo honesto E oficial E com capacidade profissional E formação profissional Estava falando sobre isso Até com uma Outra mídia aqui da cidade Que é um jornal conhecido Pode falar se quiser falar o jornal Ah, o pessoal lá do Democrata Estão montando uma Uma nota Vamos dizer Uma pauta Sobre essa questão do Fake news Que está até no Senado Para ser aprovado Isso é excelente Porque tem que chegar Na base mesmo Na fonte Para desmascarar Porque isso acaba virando Uma situação Que só contribui Para coisas mal feitas Só para fofoca Então Teve texto da Ah, esse é da Marieta Severa A Marieta falou não é Hoje o negócio é botar A cara lá e falar Mas sabe que Eu conheço uma senhora Que sempre que eu não vejo Uma notícia para ela duvidosa Ela manda para mim E fala É verdade? A dona Rafaela Góes Ela sempre manda para mim Ela fala É verdade? Aí eu falo Então, mas veja bem A preocupação dela Quando recebe alguma coisa Eu já recebi E falo assim É verdade isso? Aí eu digo Olha, isso é Isso não é Mas aí se vê A preocupação que ela tem Antes de compartilhar Para alguém Ela quer saber Ela está sofrendo Pelo filho dela Mas nunca chegou A notícia sua De outras coisas Não, não Mas ela fica ligada Preocupada Então quando tem alguma notícia Ela procura saber Não estou nem dizendo Relativo a mim Porque a minha mãe Ela também teve Uma formação educacional Muito pequena Ela veio da Itália Criança Ela não terminou O primário Mas ela fala até hoje Depois de mais de 60 anos Morando no Brasil Ela fala italiano Então a minha mãe É uma pessoa sensacional E aí ela fica preocupada Hoje ela entra lá Na diversão com 70 anos Ela busca a diversão Na eletrônica E aí ela fica olhando E pergunta Mas é isso mesmo Eu acho que a imprensa oficial É aquela que explica E aí até eu estava Num comentário hoje Com o pessoal do Democrata Como é o nome do menino? O Alan O Alan, né? Alan? Alan Eu não lembro o nome dele É o jornalista lá Do Democrata Eles estavam falando A gente estava conversando Eu falo Poxa vida A notícia É fácil de filtrar Eu acho Que as pessoas Que têm bom senso Elas vão filtrar Pelo seguinte Quando é aquele fake Ou aquele grupo Aquela coisa que fica Na internet Virando Viralizando ali Que fica aquela As mesmas pessoas Às vezes discutindo E um dando corda Para outro Parece jogral E aí a gente percebe É fácil Vai olhar Se o J.E. Online Vai ver Se o Democrata Vai ver Se o Vander Luiz Está comentando Se eles estiverem comentando Porque eles buscarem Enquanto a fofoca Está correndo lá Eles vão buscar Notícia na fonte E se eles não jogam Na mídia Tenha certeza É uma fofoca a mais Então vocês A imprensa oficial A imprensa honesta De São Roque Tradicional E honesta De São Roque Ela sim Ela olha E logicamente Ela é também Formada Não é a chapa branca Não é a questão Da chapa branca Eu sei De checar a informação Vocês já vieram Com várias informações Também Capa de jornais Com algumas situações Até às vezes ingratas Com a verdade Uma informação Que a gente antecipa Às vezes fica Com a nossa informação Mas no geral Vocês filtram muito Então eu me balizo Bastante pela imprensa oficial E aí vem o fake news Exatamente para separar O joio do trigo Estava comentando hoje Que a gente A vinícola A vinícola Sempre teve o seu produto Posicionado Bem feito Bem vendido E tinha umas concorrentes Então a gente Sempre colocou Numa linha Então a gente Sempre vivo Sempre tocando Nosso produto custa tanto Porque tem tanto É isso Exatamente É concorrência Então vocês também Tendo a tua linha Vocês vão seguir E é isso daí Lá na frente O filtro vai valer Deixa eu fazer o seguinte Para a gente não ficar falando De administração passada Mas eu quero falar de uma coisa Emendas Esse é um negócio Que sempre dá comentário A reforma da avenida marginal Teve a emenda Do Alexandre Leite Que é filho do Milton Leite Que é o presidente Da Câmara de São Paulo Que é irmão De outro deputado estadual Que é o Milton Leite E filho Como é que é essa história? Começou no governo anterior Você que conseguiu Fica essa história De quem é o pai da criança Olha Isso que você vai fazer agora Vai pavimentar A estrada da Angolana A estrada do Caetê Isso já estava Como emenda Como é que é isso? Vamos lá Na verdade é o seguinte Diz que pai É o que cria É aquela piadinha Mas não é Tem o pai Que gera Então não vou aqui Mentir Não vou aqui Faltar com a verdade A conquista da emenda Da marginal Do Alexandre Do deputado federal Alexandre Leite Realmente Foi oferecida Na emenda De 2016 No final de 2016 Antes da nossa Do nosso governo Só que Então vamos lá Finalizando Não sei a forma Que foi conquistada Não sei o formato Porém De um valor Até expressivo 3 milhões 460 mil Expressivo Sim Para uma cidade Do porte de São Roque Então a forma Que ela veio Não tem a dúvida nenhuma Foi uma força Política Principalmente Lá Da outra gestão Em comunhão Com o deputado federal Porém é o seguinte A gente tem que falar Que Ela ia ser perdida Eu posso dizer assim Com todas as letras Nós localizamos Essa emenda Parada Direcionada Lá na Caixa Econômica Federal Eu me lembro Como se fosse hoje Só não me lembro a data Ainda em novembro Depois de eleito Eu fui chamado Pela Caixa Federal Eles me colocando Olha Tem as situações Aqui de emendas Me chamaram em Sorocaba Estive lá Pessoalmente As emendas Estão aqui Porém Se não tiver ação Você vai perder Porque as emendas Não Empenhadas Até dia 31 de dezembro Elas vão perder Retornam Para as pastas Aquela era Uma emenda Da pasta Do Ministério Das Cidades Conquistada Pelo deputado E ali A gente Mas o que Precisa ser feito Vocês precisam Apresentar documentos Existem documentos Que estão tramitando E precisam ser Que são O que Os projetos Que são O direcionamento Para onde Que vai gastar Enfim Tem uma série Elencada De documentos Descobrimos E aí sim Com a força Dos funcionários E todo um trabalho Ali E eu não poderia Ainda Acho que foi até Na fase da transição A gente conseguiu Localizar Numa caixa De e-mails Um comunique-se Da caixa E do Ministério Das Cidades E ela estava lá Paradinha Num cantinho Lá numa caixa De e-mails Da prefeitura E aí a gente Disparou o processo Andou O correu No dia 27 Ou 28 De dezembro Ela foi Empenhada Pelo Ministério Da Cidade O ex-prefeito Daniel Ele possibilitou Que vocês Inclusive Tivessem acesso Até e-mail Não, não Não, não A transição A transição Então tinha lá A nossa equipe De transição Que era o Bonino Bonino O Marcelo Marcelo Marques Eu não lembro qual O Leudir Estava presente Naquela época Eles localizaram Mas na verdade Então Respeito a quem Conquistou a emenda Porém Respeito também Ao nosso pessoal Que fez andar Porque senão A gente ia perder Então desde antes Da gente tomar A posse De assumir a prefeitura No momento E aí até Tem que parabenizar Sim A prefeitura Eu acho Acho não Com certeza Farei também É abrir as portas Para a transição O Efanel abriu As portas Para a transição Quando o Daniel Foi assumir E o Daniel Não fez questão De fazer a transição Comigo sim Ele abriu as portas O nosso pessoal Teve sim As portas abertas E detectou-se lá Nos departamentos O processo parado Se a gente não agilizasse Olha Eu posso dizer Para você Que a gente Estava muito próximo De perder essa emenda Então Houve sim A conquista política Porém Houve a atitude E a ação Administrativa Para a gente Não perder a verba Naquele momento Eu fiz uma pergunta Para o secretário de turismo Que veio aqui A São Roque E quando eu falei Olha Essa emenda Já era do governo anterior Era desse Ele falou assim Seguinte A emenda Não é de quem saiu Não é de quem chegou A emenda É da cidade Que não tem que ficar Fazendo politicagem Em cima disso Porque um vai deixar A emenda para cá Para lá É o trabalho Que se tem Mas como é que funciona isso Por exemplo O Júlio Mariano É um dos vereadores Que melhor trabalha Isso de conseguir emenda Então por exemplo Agora mesmo Semana passada Ele falou de uma emenda Para rodoviária Como é que funciona Isso é o vereador Que corre atrás Ou pode ter alguma coisa Lá no ministério Dizendo que pode ter Uma verba para São Roque E esse vereador Que vai atrás Ele consegue essa emenda Não existe Fazendo justo também De novo A conquista política Que foi efetuada lá Pelo deputado Junto ao governo Na época o Daniel Não tem a dúvida nenhuma Só que a gente Não administra Uma cidade só com política A gente administra também Com competência Com administração Então na verdade Teve sim Fazer a parte política Mas tem que fazer A sua parte E o que aconteceu Quando você me disse Agora sobre A emenda que o Júlio Conseguiu para a rodoviária A do Júlio Exatamente Quando a gente Fez uma A gente chama de Proposta voluntária Abrem-se os programas Dos ministérios Dos ministérios Abril do Ministério Do turismo Proposta voluntária Proposta voluntária Se inscreva para Um programa De que vem Uma verba Para São Roque Fizemos na época E direcionamos Aí Para turismo Aleatório Obras para turismo Aí O que que aconteceu? O vereador Ele fez O seu trabalho Junto ao deputado Não me lembro O deputado Carlos Zaratini O Zaratini Exatamente PT O líder do PT O Zaratini Conseguiu apertar O botãozinho político Lá Então houve O trabalho Da proposta voluntária Feita pela nossa equipe De planejamento E o Júlio Logicamente Com o contato político Dele Conquistou Esse aperto Do botão Lá Então se não fosse O trabalho Do Zaratini Do Júlio Poderia A gente não teria Poderia ter ido Para outra cidade Mas se a gente Também não tivesse Feito A inscrição Todo o trabalho De ação Também não teria Lá a proposta O deputado Estaria assim Vereador Tenho dinheirinho Aqui para você Tenho uma emenda Aqui para você Você tem algum projeto Você tem algum pedido Não Então perdeu Então a gente Precisa da política Mas também precisa Da administração Competente Na hora exata E que a cidade Tenha a solução Igual aquele jogador Que chega lá É o famoso Agora contratado Pelo Barcelona Mas precisa jogar E aí não Precisa jogar Mas onde ele começou? Não, ele começou Com a gente Aqui no timinho Da esquina Não, ele começou Com a gente Aqui que já disputou O primeiro campeonato Quando a criança É bonita Todo mundo quer ser pai É, na verdade é isso Mas agradecer O Júlio Que o Júlio Foi muito eficaz Inclusive no primeiro momento Nós tentamos Que essa verba Viesse para o trevo Seria na entrada Na chegada ali Na chegada ali no Maneilane Uma rotatória Até porque a raposa Não passa mais ali Inclusive já vai até Com uma informação Aqui em primeira mão Que uma verba Do Dade Do próximo ano Nós vamos direcionar Ali para aquele trevo Dade é o dinheiro Das instâncias turísticas Então vamos lá O ano de 18 A gente vai direcionar Uma verba Para a rotatória Naquele espaço Que é a entrada Da cidade Que merece Mais cuidado Mais atenção Ela estava sendo Direcionada Com essa verba Do turismo Porém não foi aprovado E nós Até a sugestão Do próprio Júlio Foi para a rodoviária E foi aprovado Pelo Ministério do Turismo 400 mil Para a reforma Da rodoviária Bom, vamos até Um jogo rápido aqui Claudio Que tem tempo ainda Mas para a gente tentar Tem assunto Tem assunto Mas por exemplo A rodoviária Você pensa em tirar A rodoviária dali Já se falou Em a rodoviária Para o final Da Avenida Brasil Ou agora que vem A reforma Porque está feia A coisa lá O banheiro lá Mas o banheiro Se resolve agora Com reforma E também com gestão Então a gente precisa Não só reformar o banheiro Depois precisa cuidar dele também Gente para cuidar Gente para cuidar Isso faz parte De uma interação Até com o CAS Que hoje é o que administra Aquele espaço ali Mas é um sonho É um sonho Que pode ser distante Ou pode ser a médio prazo Eu não posso dizer A curto prazo Porque eu acho Que inalcançável Nesse momento Mas a gente vê Uma cidade Um dos grandes ônibus Estão adentrando a ela Por exemplo Nós temos uma avenida Zito Garcia Onde o ônibus Ainda não utiliza Olha que ligação interessante Forte, uma nova rodoviária Na entrada da cidade Onde os ônibus Onde os ônibus rodoviários Rodolfo de Luca Rodolfo de Luca Bernardino de Luca Bernardino de Luca Bernardino de Luca Com a Raposo Tavares Com a saída ali Então naquele trecho Ah, seria pra cá Então pro lado de cá Da Vila Nova Da Vila Cicaba Eu acho que seria Teria que ser Assim uma coisa Que ligue O acesso Da Castelo Branco E também A Raposo Tavares São as duas Grandes rodovias Ah, mas a Raposo Tavares Ela vai ter o acesso Ali embaixo Lógico Depois vão ter As rotatórias Pra ela retornar Pra São Paulo No caso Ou seguir em diante Pra Sorocaba Então são áreas Onde temos avenidas A Bernardino de Luca Por exemplo Ela vai ter que chegar Um momento Que vai ter que ser Mais urbanizada Vai ter que ser melhorada Mas são coisas De médio prazo Eu acho que se a gente Puxa vida Uma pena Se a gente estivesse Com uma coisa Um pouco mais redonda A gente já estaria Com esse plano Já mais ágil Mas a cabeça funciona O problema é Que a gente Tenha condições De organizar Essas Essas situações De estrutura da cidade Agora Já que você falou Da Raposo Tavares Você veio aqui O nosso estúdio Tá na Vila Granada E o pessoal ali Da Vila São Rafael Tá falando o seguinte Eu vou pra São Roque Quer carona Pra Mairinque Porque eu tenho Que dar a volta Aqui né E o comércio De Mairinque Tá reclamando Eu tenho conversado Aqui com comerciantes Da região aqui Dizendo o seguinte Quem sai dessa região Muito populosa Aqui da Granada Barreto Prefere ir no comércio De São Roque Porque sai aqui Pega o retorno Ali na Fepema E vai pra São Roque E quando volta Já entra pra cá Se for comprar Ali em Mairinque Lá na região ali Da Vila Sorocabana Vai fazer o retorno Só na Roqueville Então isso Tá sendo uma situação Que tá deixando O mairinquense Muito chateado E São Roque também Tá sofrendo Lá no seu pedaço Lá Como é que tá Essa situação Claro que aqui É um problema De Mairinque Mas que atinge São Roque também Esse traçado Da Vila Oeste É duro Conversar com a Vila Oeste Eles são duros Da queda Como que é Até vai uma piadinha Com você aqui Agora você já tá Mais mairinquense Do que São Roque Já tô Mas é uma brincadeira Carinhosa Até porque Mairinque É nossa irmã Vizinha Ex-filha E a Lumínio É nosso sobrinho É fim É todo mundo junto Então você já tá Fazendo a leitura Do mairinquense Eu lá em São Roque Estou fazendo a leitura Do São Roquense E onde tá o problema lá Com o pessoal Do Jardim Brasília O pessoal ali Do antigo Famoso Conhecido Marmeleiro Que ele Depois da Capelinha Ele não tem Depois da Roqueville Na verdade Ele não tem mais retorno Estive lá 20 dias atrás Conversei Pessoalmente Com a comunidade Inclusive Já é um trabalho Que vem sendo feito Desde a época também Quando eu ainda Fazia campanha E andava Por esta região Fui Caminhei ali Duas ou três vezes Por aquela ligação No fundo Do seminário Do seminário ali Do marmeleiro E Tentando pensar Numa ligação Do Brasília Com o Marieta O ex-vereador Gonzaga Falava muito De uma saída Por trás Lá na Vila Nova É Mas é muito montanhosa Estivemos lá E aquela situação Que a gente No primeiro momento Achava até um pouco Mais viável Muita diferença De altitude Desnível Uma situação Muito complicada Mas daí Aconteceu Aconteceram Os andamentos Do processo Que a gente Foi fazendo Trabalho E conversando E a coisa Andou bastante Junto Principalmente Ao pessoal Do seminário Então Quando conversamos Com os padres Ali do seminário Eles nos deram Uma linha Nós pedimos Num primeiro momento Para que cortássemos Uma área deles De trás do seminário Que é uma área Posso dizer assim Um grande quintal Que eles tem ali Que faz a divisa Dos dois bairros E tivemos a grata Satisfação De ter O reconhecimento A oferta deles Exatamente A oferta deles Não é na verdade A oferta pura E sem custos Mas eles propuseram Uma permuta Por exemplo Eles vão doar a área Uma área Que vai margear O terreno deles Em contrapartida Nós vamos realizar ali A construção De um novo muro Que delimita A propriedade deles Com a nova avenida Então ali Para resumir E mais Antes de resumir Mais ainda Mais dois proprietários Nós temos ali Apenas mais dois proprietários Além do pessoal Do seminário Para fazermos a ligação Esses dois proprietários Já foram também Contatados Já estiveram na prefeitura Por duas ou três vezes Para resumir agora Nós estamos com Os três processos De desapropriação Caminhando Já estamos até Publicando E também Já estamos Indo para o cartório Para a sessão No caso Desapropriação Sem custo E quais são As permutas A construção dos muros As construções Dos muros ali Que margeiam As propriedades Dessas pessoas Para ligarmos O Brasília É o Jornal e Maria Agora Essa é uma iniciativa Da prefeitura Por parte da Via Oeste CCR Nada Nada Eu posso dizer sim Que uma emenda Do senador José Serra Está vindo Para a confecção Da nova pista Porque Além do muro Além da Abertura do espaço A gente precisa Urbanizar Construir uma nova Estrada ali E serão ali Mais ou menos 500 metros O trajeto Ele compreende 500 metros Está até no jornal Da semana passada Está no jornais Está no Acho que no site É fácil De a gente localizar Até peço Que o pessoal Da imprensa Da prefeitura Coloque Para que tiremos As dúvidas Esclarecemos As dúvidas São 500 metros E com 14 metros De largura Então são 2 metros e meio De calçada Para cada lado E mais 9 metros De leito De leito Para a circulação Dos veículos Então uma bela De uma avenida Vamos dizer assim Uma rua bem larga Com a projeção De 500 metros Entre um bairro E outro Margeando o seminário E mais Duas propriedades Ali do lado Pelo lado Do Jardim Brasília Estou torcendo Para sair Já vai ter nome Essa rua O Frei Antônio Perim Que faleceu Eu já tenho Mas já tenho Gente que já Já vai colocar o nome Já tem o nome Da rua E você que está batizando Já está engatilhando Depois quando sair A rua A rua não saiu Mas o nome Já tem Não Não estamos nesse estágio Estamos no estágio Sim Nesse momento A desapropriação Vai ser consolidada No cartório Com a transferência Com a matrícula E da matrícula E também A questão Do primeiro momento No primeiro momento Antes de terminar A parte de muro Ou de De efetuarmos Ali A construção Do asfalto Drenagem Todo o trabalho Da Sabesp Vai vir ali Também Com a parte De água De esgoto Que vai fazer Uma urbanização Ali Inclusive Essa rua Vai sair Nos fundos Daquelas casas Ali Que tem a divisa Com o muro Do seminário Então Na verdade Tudo isso Vai ser feito Mas no primeiro momento A gente até quer fazer A abertura Para que os pedestres Possam já ter A utilização Antes da conclusão Da obra Na sua totalidade Então a ideia É melhorar A vida deles Só para finalizar Porque eles Me questionaram Bastante sobre isso Ah, mas até fazer o muro Até terminar Vai muito tempo Eu falo para eles Olha Deixa a gente fazer O primeiro momento Que é da desapropriação Em si Nós podemos ter A entrada ali A autorização Para adentrarmos A essas propriedades E aí sim A gente faz uma abertura Já no primeiro momento Para que a coisa Ande Em um formato Mais tranquilo Mas Quanto mais rápido A gente conseguir Concluir a obra Melhor para todos Agora vamos pegar O trecho ali Da entrada Para Quintino de Lima Alguma possibilidade Da CCR Fazer alguma coisa ali? Olha Ali A CCR Já foi Nós abordamos A CCR Até a TESP Porque eles na verdade Têm que pedir autorização Para a TESP O que eles alegam? Eles alegam Que Nós pedimos até Para que desacelera O trecho No sentido São Paulo Sorocaba Que é a chegada Ali passando Em direção A Mairinque Para que o acesso Daquela rampa Ali próxima Da entrada Da Quintino Próxima A Tecama Ela seja aberta Então um redutor De velocidade Pelo menos Para o acesso De alguns veículos Ali A obra em si Para fazer uma alça Para fazer todo um trabalho Já é um segundo momento Até porque Segundo eles No passado Quando o projeto Foi apresentado E foi aprovado Pela então Administração Ela não foi Vamos dizer Ela não foi acertada Não teve assim A exigência Ela foi aceita Daquele momento Daquele jeito Então Quer dizer que houve Um momento Para se questionar Houve um momento Para você brigar Sempre tem E na verdade É briga mesmo Eu estou percebendo Que o negócio Não é assim Uma ciência exata Você tem que brigar Bastante na política Ali bastante Com os administradores Para que a coisa Viabilize Então É muita intriga Olha só Para você ter uma ideia Também A saída Ali Do Vilaça Não tem uma ligação A pessoa que está hoje Na estrada No centro de São Roque Quer ir para Sorocaba Ou ele atravessa Todo o centro E sai aqui Na Aracaí Ou ele vai ter que ir lá Em Mailasque Fazer um retorno Porque o caso contrário Ou ele vai ter um acidente Ali perto do Alpino Como já houveram muitos Perto do posto Alasque Ou vai ser multado Se tiver um policiamento ali Se ele for fazer A infração Ele vai ser multado Então é complicado o negócio Tem que brigar bastante Porque as concessionárias Elas vêm Fazem a parte delas Inclusive sobre isso Vou falar também Do trem Maria Fumaça Vamos aproveitar O trem Maria Fumaça Vai sair a Maria Fumaça No seu governo? Vai sair a Maria Fumaça Nem que ela não saia Ela vai soltar a fumaça Não A gente tem que falar O que é o certo Nós estamos trabalhando Bastante também A notícia também Dentro aí de mais No máximo um mês A gente vai ter Essas Maria Fumaça De volta aqui na estação As duas Marias Fumaça E também os vagões Estarão de volta Aqui em São Roque Nós estamos fazendo Um trabalho Para remanejar Esses equipamentos Para cá Para que sejam Bem cuidados Para que exerçam Já o seu papel De visitação O papel de Melhoria Até de atração Do turismo mesmo E que a gente consiga Fazer Pelo menos A recepção Daquele local Com a visita Do turista Na verdade Quando eu brinco Que vai ter a fumaça É porque a gente Até quer fazer os motivos Tudo que é feito Hoje em Mairinque A gente tem ido lá Cotidianamente Aqui em Mairinque A gente tem feito As Periódicas Manutenções Que é ligar Acender as caldeiras Ligar Fazer a Maria Fumaça Soltar a sua pressão Ali ela caminha Um pouquinho Ali no trajeto Enfim A gente tem Essa manutenção Sendo feita E a gente quer fazer Isso em São Roque Mairinque São Roque E o trecho É Mairinque São Roque E aí que eu entro De novo Nessa questão De colocar a mão Na administração Do Estado Como deveria ter sido Feito com mais força Na CCR Aqui Na questão Da volta Da Raposo A CPTM Tem que assumir Novamente Essa linha Esse trecho Que vai de Mairinque Até a divisa De São João Novo Então de São João Novo Até Mairinque É uma concessão Que está hoje Que é uma área Que é uma propriedade Da CPTM E ela está sob Concessão para Rumo Antiga ALL E ela deixou de ser operada Alguns anos já Se não me engano Desde 2010 Parece que já não tem O trajeto Dos trens de carga ali E isso Na verdade Já devia ter sido Devolvido Eles tem um embrólio Entre eles Eles tem uma briga De que O inquilino Tem que devolver O espaço Em condições Como pegou E do outro lado Ela alega Que ela também Tinha equipamentos Alugados para a CPTM E a CPTM Não paga A locação Por isso Ela não Ela não corrige O trecho Agora o seguinte Fica jogando para o outro Então eles estão brigando Entre eles Na quarta Na quinta-feira Passada Estive em São Paulo Pessoalmente também Acompanhando mais um embate Dessa luta Agora Pode me perguntar O homem vai embora Você pretende Mairinque São Roque E aí futuramente Mailasque Quem sabe São João Novo Sim Sem dúvida Mas só que no meio do caminho Entre São Roque e Mailasque A gente tem a rodovia Quintino de Lima Que passa a linha do trem ali Não vai passar São Roque e Mailasque É São Roque e Mailasque E ali tem essa reclamação Que ali é ponto de droga Que precisa estourar Aquele pontilhão Tirar a linha do trem Então Veja a sua situação Poxa Eu tenho o plano Que a gente possa usar essa linha Mas eu tenho uma reclamação Maior Que é para Arrebentar o pontilhão ali Que passa um carro De cada vez Não tem problema nenhum Não tem Como é que seria isso daí? Não tem Problema tem Mas ela não impede Uma coisa da outra Não tem a ver Uma coisa com a outra Dá para se resolver O primeiro É importante Por isso que eu parei De falar agora um pouquinho O que nós temos até então Com esse embrólio Da CPTM Com a Rumo É a utilização Desses seis quilômetros De São Roque Cinco e meio Seis quilômetros De São Roque É Mairinque E isso não está tão fácil Porém Até Contrato Nós trouxemos até uma minuta Para o nosso jurídico Nós vamos assinar Até como anuentes Que é o compromisso Embora ela não Devolva Neste primeiro momento A reforma De todo o trecho A CPTM Se disposa A receber Parcialmente O trecho Parcialmente como? Me reforma o trecho São Roque Mairinque Que eu dou Uma Eu dou uma Uma certidão De recebimento Parcial A CPTM E ela daí Passa para nós Utilizarmos E fazer Essa Maria Fumaça Funcionar Está sendo tratado assim Então não precisa De acordo Com o que eles Estão escrevendo De que seja Refeita Todo o trajeto Eles vão Reformar parcial E para isso Seis meses Eles assumem também Em contrato A rumo Seis meses A devolução Do V1 V1 é a malha É malha dupla São duas linhas ali A malha 1 Que está próxima Da estação Que é a V1 Eles entregam em seis meses A 2 Que na verdade Para nós Não faz efeito Porque trem de turismo Uma malha Já resolveria bem Mas eles tem que Por força de contrato Do que eles assumiram Ter que devolver as duas É o segundo momento E o terceiro momento E aí sim Eles alegam Mais de três anos Dois ou três anos A malha de São Roque A São João E o que que isso impede Da gente abrir O pontilhão O pontilhão Não impede Na verdade Agora nós estamos Então no segundo momento Independentemente Do trem da Maria Fumaça Funcionar Alargamento Da Quintino de Lima Então esse é O outro embate E daí tem DR Então não basta A CPTM Autorizar você Arrancar a linha Do trem Que depois eles vão Fazer num vão maior É um outro trabalho Eles vão fazer Num vão maior A reconstrução Dessa ponte Porém nós temos Que ter autorização Do DR E o DR Vai aguardar Então esse fechamento Do embrólio Rumo e CPTM Para poder liberar Para a gente fazer E com a ajuda Até do DR Porque ali É uma rodovia Estadual É importante Deixar isso bem claro É uma briga nossa Mas o trecho É do DR O trecho é do estado Não é via municipal É via estadual Temos que brigar Muito no DR Agora muita gente Fala o seguinte Bom tem educação Tem saúde E tem o turismo Tem o esporte E tem que ter verba Para todo mundo Agora no turismo A gente ouve o seguinte Olha o Cláudio Tem interesse em colocar O trem turístico Como o Infaneu tinha Porque vai beneficiar A área lá de Canguera Entendeu? Como é que você reage A essas críticas Falar não A Maria Fumaça É para beneficiar A rota do vinho Eu reajo Com um simples raciocínio Essa estrada de ferro Que estamos falando De São Roque De Mairinque A São João Novo Ela não passa em Canguera Simples assim Então O pessoal vê A linha de trem Aqui em São Roque Pensa que é a mesma Que passa em Canguera Não é gente Aquela é Mairinque Santos Aquela é Mairinque Santos Aquela não é nem Mairinque Santos mais Ela é Rondonópolis Santos Ela hoje Ela vai até Mato Grosso Com os cereais É o principal canal De exportação Que vem em Rondonópolis São José do Rio Preto Quando ele entra em São Paulo Depois ele passa por Campinas Ele passa aqui em Mairinque Ele passa em Canguera Ele passa em Calcaia E ele vai até Santos Vai embora Engenheiro Bacelar Vai embora Aí eu não conheço É do seu tempo Mas ele desce a Serra de Santos Então aquela malha ferroviária É uma malha usada para exportação Inclusive A Rumo não vai permitir Então passa um trem de carga A cada 22 minutos A cada 20 minutos Então o pessoal de Canguera Está até bravo De tanto barulho que tem ali Porque ali começa a Serra A Serra Ferroviária Tem duas locomotivas lá na frente E outra coisa E tem locomotiva atrás Empurrando Eles empurram até o alto Não sei qual a cidade Lá no alto da Serra Que depois retorna Essas máquinas para Canguera Para fazer de novo A atração Então, só para explicar bem Esse trecho não tem nada a ver Com Canguera, gente A Maria Fumaça Não tem nada a ver Com Canguera A Maria Fumaça é Especificamente Para a cidade de São Roque Para o centro de São Roque Trecho Mairim Que São Roque Neste primeiro momento E daqui a alguns anos Ela vai sim Chegar até Marasca Até São João Novo Mas no primeiro momento Vai favorecer em cheio O turismo do centro de São Roque Com muita satisfação Eu também defendo o turismo Acho que o turismo É uma indústria Que gera dinheiro rápido É um caminho Que a cidade de São Roque tem Mas você Por ser Da Vinícola Góes Que investe muito em turismo Você sempre vai ouvir Olha Investe lá no roteiro do vinho Porque está beneficiando A sua família Como que é isso Deixa eu falar Eu sou indústria O pessoal fala da Góes Como turismo Mas o turismo da Góes Ele representa 8% do nosso negócio O Góes é indústria Gente O Góes produz vinho Para vender no autosserviço Para vender no supermercado Para vender no país Até exportação A gente está tentando agora Está iniciando Então o Góes Ele usa o turismo Sim também Utiliza Como os outros empreendimentos Para principalmente Fidelização de marca Então a gente faz o turismo Lógico 8% do nosso negócio 92% é indústria Fabrica para vender Por que ninguém critica As outras empresas Que são indústrias em São Roque Porque elas não tem A aparência para receber turista Então eu não vou falar O nome de indústrias Aqui de São Roque Mas se tivesse aqui Uma fábrica de Inclusive Vai Vamos lá A Hershey's Que é uma fábrica de chocolate Está aqui em São Roque Se ela tivesse uma loja Recebendo turista Aqui no centro O turismo estaria Mais firme no centro Por que ela não abre? Porque não há interesse Para ela Porque ela já está No mercado De uma forma muito forte Então ela Seria muito interessante Mas olha Estou até abrindo aqui Uma discussão interessante Para que o pessoal da Hershey's Abra uma loja Para receber turista Uma fábrica de chocolate Em São Roque Vendendo chocolate Para turista Seria ideal Mas não é o principal negócio Da Hershey's Como o turismo É uma fachada De marketing da Góis É marketing Mas é lógico Ela fatura também Mas o pessoal não vê Que aquele parque ali A gente recebe gente O laguinho está ali Para as pessoas passearem Natal Lúcio foi muito bonito Então a gente faz esses eventos Como outras adegas Como outras Como os restaurantes Agora tudo o que acontece É o Góis Poxa vida Você fica chateado Quando eu falo Que ali é a estrada do bacalhau Não fico bravo nada Eu dou risada Porque na verdade Desde o começo Quem bateu firme ali Para a gente Depois que acabaram As festas do vinho E você né Com o seu parceiro Carlos Carlos Mello Carlos Mello Você ia lá em Canguera De ômega Cor de vinho Que nada Ou era azul O Carlão tinha um passate A placa era PZ0050 Então desde o começo Você não investiu lá Vocês moleques Mocinhos como eu A gente Nos encontrávamos lá Então Desde aquela época Quando as festas do vinho Acabaram E a gente se manteve firme Todos os domingos Sábados e feriados Ali atrás de balcão Trabalhando muito Então hoje Se a gente conquistou Essa Esse reconhecimento Essa visibilidade Não foi de graça Então fui com muito trabalho Muitos domingos Atrás daquele balcão Eu com meus pais Meus tios Meus primos Enfim Meus avós Me lembro do meu avô Então é É história Então a gente não se Sinceramente Isso não nos afeta Não nos agride Não nos atinge E qualquer dia eu falo aqui Logicamente a gente pede respeito Porque estamos aqui também Como muitas famílias Outras que Que fazem outras atividades Mas não nos intimidamos Com isso não Tá Você tem uma história legal Vou contar qualquer dia aqui Do quiosque lá Que começou com o Coutinho E depois Ver a Zé Adolaço É outra história Agora Cláudio Vamos tocar a bala aqui Que eu tenho que chamar Um intervalinho daqui Nove minutos Santa Casa Você acabou com a intervenção No dia cinco de janeiro E todo mês Você tem que repassar Dinheiro pra Santa Casa E sempre pedindo mais A Câmara Colaborou Devolvendo Situação da Santa Casa Tem solução Cláudio Olha Nós estamos buscando solução Temos Sem dúvida nenhuma Só não tem jeito A gente tem que ter jeito Pra tudo A gente tem solução Vai buscar Vai atrás A Santa Casa É um grande problema hoje Nós temos vários Quando entramos na cidade Na gestão pública Na administração Nós enfrentamos uma cidade Com as finanças E a administração Com muitos problemas E nós enfrentamos Temos uma marginal Que é uma principal avenida De São Roque Arrebentada Nós encontramos Uma empresa de ônibus Também Com serviços Muito mal feitos Na verdade Foi por isso Que nós batemos forte Com a aviação também Continuamos batendo Tínhamos outros problemas Menores Como uma zona azul Que não funcionava Como Enfim Vários serviços Bom, aí chegamos Na Santa Casa Agora O grande problema Também é a Santa Casa A Santa Casa É um grande problema E continua sendo Com muito respeito Porque está me tirando o sono Eu não posso negar Ter me tirado o sono Tenho acordado Tenho me preocupado muito A noite E logicamente Durante o dia A gente Vai atrás Está buscando saídas Nós temos Várias Situações Quando nós revogamos Foi pelo motivo principal Pela empresa que estava lá OS Ela existe Principalmente No país Ela era totalmente Plausível Execuível O problema é que Uma OS Quando ela não é decente Ela deixa As dúvidas E não foi nem dúvidas Foram constatações A OS Fenaesc Ela teve um problema Muito sério E inclusive Enfrenta problemas Na justiça Tem administradores Que a gente sabe Foragidos Tem problemas Aquela cidade do rodeio Do buraco Cajamar Que teve uma vez Uma cratera Cajamar Inclusive tem um problema Até gerando problema Até para o prefeito Durante a gestão Dessa Fenaesc E aqui ela não foi diferente Inclusive Aqui ela tinha sido Quase que Tinha recebido Uma permuta De um prédio público Que nós conseguimos Recuperar Até é importante O galpão está lá salvo É da municipalidade Ela não foi Transferida Para essa empresa E ela sumiu daqui Ela sumiu De todos os lugares Então naquele primeiro momento Foi essa A intenção Devolver Para a comunidade A comunidade É representada Pela provedoria Pela irmandade Santa Casa E nós agora Fazemos a gestão Do que? A gestão de Temos a responsabilidade Do PA E também Do repasse Do SUS Para o atendimento Ali na Do hospital Da maternidade E das cirurgias De média Complexidade Que deveriam Estar sendo Realizadas ali O que eles estão Enfrentando? É importante O pessoal faz Uma confusão danada Dizendo que a prefeitura Que está tocando A Santa Casa Quem está tocando A Santa Casa É a irmandade Isso é importante A gente deixar bem claro E a gente faz O repasse Consensuado Se eles Estão com dificuldades Financeiras Logicamente Eles tem que olhar A condição deles De gestão Assim como eu Na prefeitura A gente teve que fazer Todos os trabalhos Para a gente Fazer uma administração Logicamente Na Santa Casa É pior É pior sim Porque mexe com vidas E é uma coisa Muito séria Não estou aqui Me eximindo Da responsabilidade De jeito nenhum Até por isso Estou muito preocupado Mas nós estamos Buscando solução Financeira E não é só A solução financeira Porque o dinheiro É curto Ah, a Câmara ajuda Não O dinheiro É remetido Do orçamento Da prefeitura Que o dinheiro Vai para a Câmara A Câmara Devolveu Porque Não gastou Não utilizou É obrigação Dela devolver E direcionada Foi Parte dessa verba Para a Santa Casa Para que? Para ajudar No nosso orçamento A Câmara Com a ajuda Dos vereadores Que nunca me negaram Nunca nos negaram Na verdade Não administra São Roque sozinho Mas a Câmara Sempre Primeira mão Sempre Até oferecendo Ajuda Apoio Inclusive está hoje Também discutindo Junto conosco Já sentando em mesa Junto conosco E com a Irmandade Soluções Para que a gente Chegue Num denominador A solução Pode ser OS Mas eu quero Falar sempre Muito bem Da Câmara Até então Porque eles têm Colaborado muito Para ajudar A saúde De São Roque E uma solução Pode ser uma OS Como eu dizia A OS É muito bem Ela é muito bem Mas em conjunto Com a Irmandade Não seria Uma nova intervenção Olha Não No primeiro momento A gente não pensa Em intervenção A Irmandade Concordaria Dona Leila Aí é uma coisa Interessante Você está colocando Uma situação Que a gente tem Que tornar público Porque fica sempre Aquela história Ah, o prefeito Que se vira E mande mais dinheiro Para nós Falando aqui Numa linha Bem Popular Aqui com a população Mas a gestão Também Ela tem que ser Sempre vista A dona Leila Uma lutadora A dona Leila Uma pessoa exemplar Como pessoa Amiga da gente Só que nós temos Que ver A questão Da gestão Ela está lá Hoje que meio que Sozinha Precisa E também tem o conselho Que está sempre Apoiando ali Mas a gente precisa Estamos sentando junto Para resumir Também não estou aqui De novo Colocando Tem que gerar Recurso Exatamente Alugar mais uma lanchonete Colocar uma placa De publicidade Tem que buscar Alguma maneira De gerar recurso ali É, exatamente Assim como eu luto Para achar uma verbinha Mais Para ajudar Dar uma suplementação Lá Elas tem que também Fazer a sua gestão Antigamente Antes da intervenção Existia o plano de saúde Santa Casa Existiam os convênios Particulares A produção particular De receitas próprias Da Santa Casa Na época Antes da intervenção Era de cerca de Quarenta por cento Da receita E hoje É praticamente zero Ela depende Quase que Noventa e cinco Quase cem por cento Da remessa pública E não da sua produção Hoje não existe mais Plano de saúde Hoje não existe mais O convênio particular E ela tem que buscar Essa receita E quem que acabou Com o plano de saúde Da Santa Casa Foi a FENAESC É a FENAESC Que aí quando eu falo Mas isso era uma coisa Que vinha de antigamente De três anos atrás Que já estava Inclusive O plano de Santa Casa Saúde Tem um preço Até mais em conta Ele era bem competitivo Ajudava muito A população de São Roque E hoje Nós não temos Muitas opções Na questão De plano de saúde Os planos de saúde De fora A Unimed Tem o seu próprio plano O seu próprio hospital Atende lá E os outros planos Aqueles mais fortes Eles não tem Confiabilidade Nos serviços Então na verdade É um pouco difícil Essa situação Então precisa A gente precisa Ter a situação A estrutura Para poder vender Então eu preciso Ter o peixe Para poder fazer O peixe frito lá Então eu tenho que pescar ele Então a gente tem que buscar Essa situação de receita própria Para ter a estrutura Para obter mais receita E confiança Da população Eu ia até falar nisso Até coincidiu aqui Com o Maio Comprearo Colocou a sua pergunta Mas ia entrar nisso São Roque recebe Na Santa Casa A Mairinque E os municípios Vizinhos Que a gente sempre Vai falar Mairinque ajuda Alumínio ajuda Muito bem colocado São Roque hoje Para vocês terem uma ideia Cerca de 120 A 140 Partos por mês 120 140 Crianças Nascem por mês A metade É São Roquense A outra metade É de Mairinque De Alumínio E de Araçariguama Principalmente Araçariguama É quase 40 Dos outros 50% Eu posso dizer Que Araçariguama Representa 35 a 40% Então Um terço É de Araçariguama A metade É de São Roque E os outros Um terço Um terço Dos 100% Quer dizer 30% É de Araçariguama 50% De São Roque E os outros 20% É Mairinque E Alumínio E eles ajudam? Ajudam Na verdade No repasse Do SUS O repasse Do SUS Referente A Araçariguama Por exemplo É muito baixo Então na verdade Precisaria até De uma força deles Junto ao DRS Para que conseguisse Melhorar essa verba Referente a esses municípios Mas você já falou um dia Com o Peixinho Ou com a Lili Ou com o Bimbão Já havia DRS Mas assim De chamar os prefeitos E conversar Você acha que é difícil Sair alguma coisa? Não, tem conversado sim Na verdade A gente precisa pegar Mais com essa situação sim A própria Irmandade A Santa Casa Não diria que... Exatamente Então eu faço a minha parte Estou sempre à disposição A reunião Deve ser feita sim Também pela Santa Casa Porque ela Imagina Como eu falei de novo Eu participo Com a minha remessa Eu participo Com a minha responsabilidade Mas a Santa Casa Tem que fazer essa gestão Então eles devem também Lutar por essas receitas Vindas de outros municípios Eles na verdade Teriam até que fazer Ter a iniciativa De buscar Agora Cláudio Se a prefeitura É responsável Pelo pronto atendimento E o que mais? Pela maternidade não? Não A maternidade é Ela é de vinda Da receita do SUS Agora se você Fala assim Eu vou montar Um pronto atendimento Vai lá e constrói Ou pega um prédio Como é que fica a Santa Casa? O governo do Estado Vai Seria uma obrigação Já fomos até No governo do Estado Já fomos Na Casa Civil Conversar Já fomos Em Brasília Ano passado Consegui ir para Brasília Uma vez E foi exatamente O Ministério da Saúde Para a gente conseguir Apoio do Ministério da Saúde Para nos ajudar Ainda não tivemos Os grandes retornos deles Então Se você Para mim Não dá mais Se está carregando lá Um sofá Uma coisa pesada Fala Para mim não dá mais O Estado não vai socorrer Ah Hoje não tivemos Respostas positivas Do Estado não Posso Também É uma reclamação Importante Que nos ajudem A cobrar o Estado Porque a saúde É um problema De novo Parece discurso De político Velho já Não é É a realidade A saúde no Brasil É o primeiro problema Do Brasil É o primeiro Antes da educação Antes da segurança Eu digo para vocês Que a saúde É o principal problema Do Brasil É um buraco Sem fundo Na verdade Ele precisa ser Profissionalizado Até o brinco Que antes Quando eu era moleque Mesmo 40 anos atrás 45 anos atrás A gente falava assim Vamos lá Ajudar a capelinha Para arrecadar Ia lá todo mundo A nossa mãe Ia A gente ia lá Vender pastel Fazia campeonato De futebol Fazia tudo Na base do voluntariado Hoje A própria entidade A própria capela Lá do bairro Tem que contratar Uma empresa Para vender pastel Para ela na festa Então é profissional Até o voluntariado Hoje é profissional Agora A Santa Casa A Irmandade Ela também precisa Dar uma profissionalizada Então Essa é uma situação Que é de todos Não é só da prefeitura A Santa Casa É da cidade de São Roque Então eu acho Que a gente precisa sim Ajudar a Leila A resolver esse problema Ajudar a prefeitura A resolver esse problema Em comunhão Nós estamos fazendo estudos sim Para de repente Assumir o PA Que é a obrigação Do município Mas também a gente tem que Abalizar todas as situações Como que funcionaria A Santa Casa Só com o repasse do SUS Cerca de 450 mil reais por mês É difícil Agora Eu queria responder Só rapidinho Essas mortes Suspeitas Que ocorreram Na Brastal Tem muita mãe Que fala que está preocupada No momento de ter a criança Isso Como que você tem Acompanhado tudo isso É um problema da Santa Casa Olha É um problema da Santa Casa Mas é um problema nosso também Foram duas mães Me parece E um bebê E isso aconteceu O fato da mãe Com aquele bebê Foi uma situação ali Que teve um aneurisma Os dados técnicos Eu não domino Mas eu sei que teve Um infarte ali Então são coisas Que não são Impossíveis de acontecer Isso são fatos Que acontecem Até A conclusão Dessa primeira sindicância Ela foi colocada Como uma situação Que pode acontecer Não é Vamos dizer Um desleixo Mas é É preocupante Porque numa dessa Pode acontecer mais Então a gente Pelo amor de Deus A gente fica muito Preocupado com isso E responsável com isso também Claudio Deixa eu só falar aqui Dos nossos patrocinadores Tem que fazer Tem que correr Atrás do patrocinador Do dinheirinho É Tem que falar aqui Senão quem que paga A conta de luz Eu até hoje Fiz até um roteirinho Cadê meu papelzinho Nunca tem roteiro Dos comerciais Deixa eu falar aqui Do restaurante Vale do Vinho Esse se conhece Começou lá Vale do Vinho E tem uma pizza Maravilhosa lá Que é uma Fui eu que batizei Eu que dei esse nome Vale do Vinho Foi você? Fui eu Poxa E ficou bem legal Já tem quantos anos Você recebeu? Dois mil Mais ou menos? Dois mil Dois mil Esteve lá Opa Restaurante Vale do Vinho Que tem lá uma pizza Com massa folhada Frutas vermelhas E sorvete E o Fabrício Tá mexendo lá No cardápio Lá tá Vem um fotógrafo De São Paulo Lá Porque é É tudo E depois falou Que vem um Vem um chefe Lá também Pra testar tudo Eu quero estar nesse dia Pra testar todos os produtos lá Vale do Vinho O que mais tá conosco aqui? Conosco também Aqui no nosso Linha Aberta Olha Chega de dor de cabeça Regularize seu imóvel Soloregular.com Tem imóvel Irregular É complicado Deixa eu perguntar Tem muito loteamento Irregular Aqui em São Paulo O que a prefeitura Tá fazendo pra isso? Não Loteamento irregular Não tem Tem parcelamento irregular Ah não é nem loteamento Quer dizer Nem chegou a loteamento Não O pessoal divide lá Passa uma cerca E começa a construir É uma complicação danada Que também é uma herança Que temos aí Correndo atrás Às vezes chegamos lá Já tem alguma construção Feita Complicado E nesse parcelamento irregular Não entra Sabesp Não entra Eletropaulo E sobra pra prefeitura Não Eles dão um jeitinho De fazer uma ligação Lá com a CPFL Fazem um poço caipira Lá e vão se adentrando Então é uma situação Que a gente tá Tá acompanhando Fiscalizando bastante E o departamento Da prefeitura Tá agilizando A documentação Exatamente Inclusive o novo plano diretor Que vai ser revisado Este ano Ele vai normatizar mais ainda São Roque tem o último plano Efetuado em 2009 Já são quase 10 anos Então a cidade cresceu Se desenvolveu Ela se direcionou Para algumas outras áreas E regiões Isso precisa ser revisto E inclusive também A questão ambiental Então tem até um estudo Sendo feito Para o plano diretor ambiental Também O plano municipal ambiental Opa Aproveitei Você tá com o imóvel irregular Procure solo regular Ligue lá 947643922 Irregulariza o seu imóvel Valoriza É exatamente Tem aí As leis mudaram O antigo uso capião Hoje tá muito mais fácil Tá fácil o uso capião hoje? Não tá tão fácil Mas é muito mais fácil Do que era Todo imóvel tem solução Tem solução Basta ir atrás Da regularização Isso é bom pra município É bom pro proprietário também Que vai ter valorização Do seu patrimônio Obrigado pelo merchan Foi bem Solo regular 947643922 Regularize o seu imóvel Conosco também Radimed Radimed é uma clínica Que tá investindo muito E chegou um novo equipamento lá Uma ressonância magnética 10 toneladas de equipamento Equipamento bem caro Precisou ser feita uma sala Toda lá com alumínio Por conta do campo magnético Parabéns a Radimed Tá fazendo um grande investimento Atendendo você É... Aqui na... Não é Eu estive lá também Você foi lá também? Acompanhei Eles estão fazendo até um trabalho interessante Pro pessoal da Santa Casa Ah é? Opa Preços... Como diz o Caipira Preços módicos Opa Abraço ao doutor Sandro Cerati O doutor Rogério Nastri É Rogério Nastri Estou aprendendo com o Milton Alô doutor Rogério Nostri E também Vamos dar um abraço Pro Alexandre Pro Gustavo Não são corintianos O Toninho é corintiano E o Toninho Vamos dar um abraço Quem vai? Estou aprendendo com o Milton Né? E quem mais conosco Também aqui Nessa... Santa Adélia Fazendinha e Restaurante Então olha Tem um pastel de alcachofra Que é maravilhoso E a criançada vai lá Tem contato com a natureza Santa Adélia Fazendinha e Restaurante Com o nosso José Luiz Marque Tem uma passagem também Com o José Luiz Então espera um pouquinho Volta pro... Antes da gente ir pro esqui Volta pro Santa Adélia Tem uma passagem com o José Luiz É exatamente Quando ele começou Ele sempre fala isso pra mim Quando eu comecei Eu colocava endereço Ao lado dos vinhos Da Vinícola Góes Opa Então... É referência Só pra rebater um pouquinho Do pessoal que me manda bala Que critica Que muita gente ali Coloca e fala Puxa vida Ainda bem que a Góes Está no final do roteiro Porque daí Até chegar a Vinícola Góes Muitos negócios abriram depois E estão indo muito bem Graças também Ao Góes estar no final Do roteiro do vinho Se fosse lá no começo Não, não sei Poderia ter se desenvolvido Mas a gente luta Muitos anos Levando turistas Ainda quando era Estrada de Terra Há muitos anos Então ele está no final Do roteiro do vinho E até chegar lá Até o turista chegar lá Ele vai passar em muitos Empreendimentos Basta que Façam direitinho Trabalhem Como a maioria Do que estão ali Do que estão ali Trabalhando E trabalham muito sério Fazendo com qualidade Por isso que São Roque Está despontando Como um destino de turismo É isso aí Conosco também Esqui Montão Parque Aliás, olha Vai ter carnaval Lá com marchinhas No domingo Vou passar lá Viu o Roque O Roque Silva Malu Rosa Eu vou passar domingo Por favor Aceita o convite Para o rodízio Pego lá um rodízio Domingo E depois Está feito o Roque Então já combinei com o Roque Aqui com a Malu Rosa Turismo na montanha Compareça domingo Na segunda Na terça Vai ter bandinha Marchinhas e carnaval Vai ser bem legal A criançada adore ir lá Porque tem trilha ecológica Pista de patinação ecológica Está bem legal Um grande vencimento Vai completar 20 anos O esqui agora em junho Olha, então Outro comentário também Já que estamos aqui Fazendo merchan De todos De todos O esqui também É outro grande parceiro De São Roque E hoje São Roque Não é conhecido só Como a terra do alcoachofre E do vinho É conhecido também Como o esqui Com a terra lá da montanha Ah, já fui lá Naquela montanha E o evento Que eu estou doando Esporte espetacular Transmite Já estão na Globo Imagina num domingo No horário nobre Do domingo Que é o horário Do esporte espetacular Um horário que Ayrton Senna Aparecia pra gente Hoje aparece Roque Silva Roque Silva Era Ayrton Senna da Silva Agora é Roque Aparecido Silva É parente É primo dele E quem mais conosco também É Regina Cosméticos Mas esse pessoal de canguera Diz uma coisa pra você Regina Cosméticos É do pessoal lá Do Luiz Fernando Luiz Fernando Filho do Zaga Filho do Zaga Que decidiu aquele campeonato De Adegas O jogo Sorocamirim lá Ele fez um golaço De canhota Sério Era aquele jogo Que eu fiz em vídeo lá Eu não lembro O Zaga Do Primavera Coisa ruim Eu não lembro muito Seu time perdeu né Perdeu De dois a um De virada Mas eu não tava jogando né Meu tio me tirou do time Você tava machucado Ah eu não esqueço Mas você apareceu Pra entregar o troféu Aquele que bate Esquece Aquele que apanha Não esquece E você apareceu Pra entregar o troféu O meu tio Henrique Me sacou do time Na final Fiquei no banco Perdemos de dois a um Mas você entregou o troféu Que tava tudo em cima De uma cúmbi lá Eu era um dos organizadores Do evento E isso aí Muito legal E você foi Um das primeiras Locuções suas Foi lá com Com o Ademir Cabelereiro Ali apitando E o Roquinho Pode dizer que foi Cláudio Góes E Milton Neves Que descobriu o Vanderloos É tirado da sarjeta Regina Cosméticos Com ofertas incríveis Para você Ó Tava tendo o meu caro Luiz Fernando Tato A Regina Da Doutora Estevão E também na Praça da Matriz Quem mais hein Quem tá com Ah Você que acompanha O nosso programa E não mora em São Roque Fala como se fala tão bem Então venha morar em São Roque E eu vou dar uma dica pra você Residencial Vila Toscana Inspirado nas vilas italianas O Residencial Vila Toscana Está dentro do condomínio Vila Borghese Bem pertinho hein São vinte e duas casas Somente vinte e duas casas Três dormitórios Suíte Duas vagas na garagem Sendo uma coberta Espaço gourmet com churrasqueira Ligue para onze nove 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 um cinco três doze zero dois nove 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 um cinco três doze zero dois e fale com o meu amigo Antônio Valvo vai fazer um grande negócio lá e eu vou até gravar um vídeo lá também e conosco também pra fechar Vamos lá Autoelétrica Santa Quitéria Existem uma coisa pra você Nesse período de carnaval Bateria é com o Chiquinho E o Chiquinho dá nota dez pra bateria Porque é um especialista Autoelétrico Santa Quitéria Claudio já fizemos um marchinho aqui? Eu posso também fazer O grande Chiquinho Que usa O nosso chapéu lá da Vindima Lá da Góis Mas o Chiquinho não deveria chamar autoelétrico Como é que deveria se chamar? Ele deveria chamar baixo elétrico Prefeito Essa daí você perdeu eleito Essa foi Não, mas é o Chiquinho nosso querido Mas seria o diferencial E ele fala o seguinte Que ele não faz chupeta Faz transferência de carga Para com esse negócio de chupeta E deixa eu fazer o seguinte Claudio, eu quero fazer uma reta final com você Mas já que falou que eu conheço você há muito tempo E a gente brinca com todo mundo Outros prefeitos que já passaram por aqui A gente já entrevistou o Efaneu Lá na rádio também É sempre esse clima Que a gente sempre está torcendo Futuro de São Roque Mas vou dizer uma coisa para você Claudio, você está com quantos anos? Puxa vida Tem que falar a idade, cara Cinquenta e três Cinquenta e quatro e meio Cinquenta e quatro e meio Onde que o Claudio vai poder olhar para ver? Aqui? Claudio Então eu vou mostrar Ele vai virar para o seu computador aqui Por que se fez plástica? Caramba, meu Se fez plástica? Eu não Porque há vinte e sete anos atrás Você parecia ter mais idade Tinha bigode? Tinha bigode É, filho da mãe, né? É, olha só Olha só esse pequeno trecho aqui, ó O repórter continua bonito pra caramba Mas o cara aí Aquela que eu dei entrevista de cima do cavalo? Essa do cavalo Não me esqueça É, olha lá Mas pera, tá chegando no ponto aqui Pô, Claudio Você ficou mais novo Rejuvenesceu, pô Eu gosto mais do sotaque, né? Que eu dei, né? Não, e eu que falo assim Você acha que tem trazido? Eu dou uma trazida Você deu uma dessa? Deu uma no português lá Que eu fiquei brincadeira Deu bobo, Manuel Ave Maria Professor Pascoal, eu vi essa daí Tem aí? Então tá chegando Porque o programa vai acabar daqui a pouquinho Eu quero aproveitar aqui mais algumas perguntas Posso fazer uma pergunta pra ele enquanto isso? Claudio, como é que tá o seu relacionamento com o Efanel? Ótimo Ótimo? Muito bom Mas falam que de vez em quando ele tava chateado Não tem nada disso Ah, não O Efanel não fica chateado O Efanel ele fica bravo, né? Ele cobra Mas ele vai lá na proveitura? Ele vai, ele vai principalmente quando a gente chama Na verdade o Efanel tá numa profissão nova, né? Ah, é? Que é a profissão avô Então ele é Hoje ele é um avô de primeira linha Quando eu ligo pra ele Puxa, Claudio, agora não dá Porque eu tenho que levar, não sei, na escola Buscar outro no inglês e não sei o que Ele é motorista da criançada dele lá Poxa Mas eu tô brincando Mas ele viaja, ele tem curtido bastante a família E tá tudo bem o relacionamento Muito bem, lógico Agora, Claudio Agora ele puxa a orelha da gente sempre Como ele puxa a orelha de todo mundo Ele é firme, né? Daquele jeitão dele A gente respeita o Efanel muito Agora, Claudio Você sente uma cobrança assim Que às vezes querem comparar você ao Efanel Que você teria que ser um Efanel lá na administração E você tem o seu estilo É, eu acho que todo mundo tem o seu estilo Então, na verdade, o Efanel tem aquela história E quem trabalhou com ele, às vezes, percebe a diferença Só que também o Efanel tinha um outro jeito Em outra época, né? Então, era difícil a gente colocar o Efanel nesta época Eu, sinceramente Eu gostaria de estar na época do Efanel Época de vacas gordas Época quando municipalizou o Fundeb E aí veio muito dinheiro Veio dinheiro pra construir escola Quadra coberta Era dinheiro pra caramba Uma cidade menor Com menos exigências Na questão de tamanho De tecnologia Então, era Com todo respeito Agora, lógico Pelo amor de Deus Comparar o Efanel O Efanel teve 12 anos de gestão Então, quando você lembra Do último ano do Efanel Dos 12 que ele exerceu A prefeitura Não dá pra comparar com o meu primeiro ano Num país Tomado por crise Numa cidade com muitos problemas Então, não dá pra comparar O último ano do Efanel Com o primeiro ano do Claudio Mas vamos buscar lá atrás Em 97 Quando o Efanel voltou lá De uma Voltou não Quando ele assumiu No primeiro momento Ele também teve as suas dificuldades Ele reconhece isso Quando ele começa a me cobrar Me falar algumas Das sugestões Eu falo Poxa, Efanel Dá um desconto Você teve 12 anos Você teve 12 pra aprender E eu tenho O primeiro ano Pra já nascer aprendido Já formado Nessa faculdade Que é administrar uma cidade Não é fácil E hoje Até lembro E outro dia Um vereador Até me falou Um vereador bastante crítico Mas que Foi Lúcido E me falaram o seguinte Ele tem sido Bastante amigo Esse vereador Eu não vou citar o nome Mas ele tem sido Independente E às vezes Bastante crítico Mas ele também Tem ajudado muito A gente E ele me falou Poxa, num bairro lá Ficamos oito meses Sem médico Num posto de saúde Oito meses Hoje Gente Se ficar um dia Um médico Sem médico Lá em São João Novo O pessoal lá do Sabuó Já vai saber Pela rede social E quando você Tinha um buraco Que formou De uma chuva Numa erosão Lá no fundão De São João Velho Lá No jardim Lá no Na região No fundo De São João Velho Antigamente Você ia fotografar Uma vala Que um carro Não passa Você tinha que revelar Para revelar a foto Em três dias Fazer o clichê Não Para revelar a foto Para você pôr no jornal Que é semanário Tinha que fazer o clichê Hoje Outro dia Apareceu um buraco De uma chuva Que deu uma erosão Aqui no Varanguera Cinco minutos Depois Antes do trânsito Saber Antes do nosso pessoal De obra Saber Já estava na internet Então A coisa é muito rápida O que acontece Lá no São João Velho O pessoal lá do Mombassa Do outro lado da cidade Fica sabendo instantaneamente Então A velocidade é outra Eu gostaria sinceramente De ver o Efanel Logicamente Tem outro estilo Eu acho que ele ia tirar De uma outra forma Mas infelizmente Eu não sou igual ao Efanel Então Eu felizmente Sou o Cláudio Com o meu jeito Com a minha dificuldade Mas com a minha responsabilidade Também De fazer o bem feito A gente Vem de um trabalho De uma empresa privada De uma iniciativa privada Onde a gente fala Uma vez A coisa é feita Aqui não A gente tem Além disso Tem que falar Com um monte Com a população inteira Com os 15 vereadores Com os 15 vereadores Para começar a conversa Depois vem os Não Não tem Tem Alguns tem Alguns são Mas aí Acaba virando Eu sou sério Se o primeiro governo A gente esperava Que se fosse entrar Com mais determinação Para resolver Algumas coisas Nesse segundo ano Se vai dar uma Uma arribada Na verdade Na verdade A gente tem que fazer o que Com o peitão aberto Sem dinheiro Com dívida Difícil né E com a situação De uma cidade Aí arrebentada Mas as coisas Estão clareando bastante A gente está Bastante animado Agora uma coisa assim Você imaginou Que ia ter tanta reclamação De mato e buraco Aqui eu já tenho Várias pessoas Falando Manda arrumar a rua Não sei o que Põe lombado Não sei o que Mato e buraco É uma coisa Impressionante É um problemão Esse é o principal problema Na questão Da estrutura O ano passado Até você não me perguntou Mas eu já explico Essa questão De colocar a casa em ordem A parte financeira Foi definida Foi arrumada Nós estamos Muitos contratos Renegociados Isso também O pessoal não lembra Muitas situações Foram organizadas Na questão da gestão Financeira e orçamentária Agora nós vamos Nesse segundo ano Sim Firmar bastante A questão da zeladoria Então O que não deu Para fazer No ano passado Até por conta De sucateamento De frota Esse ano A gente já está melhorando Economizamos Cerca de 1 milhão e 300 mil reais Em locação De veículos No ano passado Nós com 1 milhão e 600 Compramos quase 30 carros Sendo 8 vans Então Com 1 milhão e 300 De locação Você pôs mais 300 Economizou 1 milhão e 300 Colocou mais 300 1 milhão e 600 Comprou 30 carros Em um ano Então imagina agora O que a gente pode Conseguir fazer Mesmo com essa Questão financeira A roçada É o grande problema O mato É o grande problema Logicamente A gente também Tem que cobrar Aquele que tem A responsabilidade Da sua propriedade Você acha que Mesmo a calçada A calçada É do proprietário Ele tem que colaborar também E daí ele deixa O mato crescendo É o Cláudio Que é o ruim Deixa eu só fazer assim Deixa eu pôr o vídeo Rapidinho aqui E porque eu tenho que fazer São vários assuntos aqui Olha mas Vai ver o vídeo Está vendo o vídeo aí Apareceu Apareceu Tem o áudio né Olha só Que repórter novo Sempre bonito Quem que é essa Repórter sou eu pô Oi Sempre elegante Uns 30 quilos Nossa senhora Tá boa A Romaria tá muito boa A gente disse Agora dá pra chegar Pra São Roque né Muito boa né Mas a fé é maior A gente chega bem lá O que você achou Da preparação Para a Romaria Esse ano Tendo a festa Do piano de boiadeiro É foi um ótimo preparativo né Foi uma Né Né E você O que você falou Eu vou fazer um trazido aí Que é só Olha o bigode Olha o bigode Olha lá Tem trazido Tem feito né Mas acontece Gilmar Fica numa região Fica numa região muito Muito boa Pra cavalo né Equiptação Aqui em São Roque Tá sendo muito divulgada Você parece que tinha 60 anos aí rapaz Que vergonha É bem divertido né Você acha que essa fachada aí Você ganhava eleição Ah não sei rapaz Mudou né Deu uma Não Dá uma melhorada né É Mas é divertido né A gente encontra essas coisas aí Agora te perguntar Tem bastante coisa Mas eu queria saber o seguinte Vem aí eleição pra presidente Você é Dória Ou você vai estar com o seu amigo Presidente da Fiesp Ou Fugiu o nome dele Não Da República é o Alckmin né Vai o Alckmin É o Alckmin Lógico né Ele vai ser Não Pra governo do estado Olha eu sou do PSDB E como é que chama o presidente da Fiesp Como é que esquecia Paulo Skaff Paulo Skaff É um grande amigo Sim é nosso amigo Estivemos muito mais próximos do que eu Do caso Na questão partidária do PSDB Porém logicamente Eu não era Nada Não era nenhum vereador Não tinha vida política Partidária E tinha vida associativa Então logicamente Muito mais próximo A Fiesp Ao meu dia a dia E aí logicamente Próximo do Paulo Skaff Paulo Skaff Já é a terceira vez Eu acho que ele vai Ser candidato Não sei se Se definiu ou não Não tenho mais Não tinha tido Mais contato com ele E a gente percebe Uma movimentação do PMDB Mas logicamente Hoje Eu tenho que ser fiel Ao meu partido Fiel Ao PSDB E a quem ele Direcionar O seu apoio Não tem ainda Uma situação ali Do Dória Com o Márcio França Não sei se vai ser Como diz o Alckmin Um palanque só Ou mais de um palanque Agora O que você acha Quando eu comparo você Poxa O Dória se vestiu Até de gari E você fica muito No gabinete Se eu ouvi isso Falar que você tem que ir mais Sair mais E ir para a rua Tenho andado Tenho andado sim Na verdade Como eu falo A gente com a preocupação Nesse primeiro ano Da política Até de aprender mesmo Da humildade De querer aprender De querer trabalhar De querer estar perto dos problemas Para entender E ajudar a resolver Era muito mais simples Eu fazer política Sair para a rua E ficar dando desculpa Que não deu Que não deu Não A gente faz dar Para a gente poder ir para a rua Com mais solução dos problemas Então Essa foi a nossa preocupação Confesso Não sou um político nato Não sou aquele que fica Pela rua Aliás Conquistei As minhas O meu passado O meu sucesso O nosso progresso Com muito trabalho E com muita responsabilidade Então Também não tinha por que mudar Como é que um prefeito Que é para ser administrador Fica pela rua E o problema estourando lá Todos os dias Mas eu tenho saído sim Tenho ido nas escolas Outro dia Fui aqui na região Do Vila Amaral Fui em Mailasque Outro dia Também lá na região Do Sabuó Na região Do Mombassa Tenho andado bastante Não tenho me negado não À noite Em eventos Hoje mesmo Eu tenho uma reunião Estive em Estive em Sorocaba Dias atrás Ontem estive na Secretaria de Ciência e Tecnologia Em São Paulo Enfim Estamos trabalhando bastante E você está contente Com a sua equipe? Você pensa em mexer Na sua equipe? Olha Mudanças serão sempre Vistas E revistas Nós temos alguns planos Para este ano sim Mas acho que não é o momento ainda Mas a gente vai ter alguma mudança Assim A gente é normal A mudança A gente tem que fazer os testes Coloca as pessoas Mas a gente também tem que avaliar E fazer as alterações No momento Que precisa ser feita Quando você acorda de manhã Você fala assim Poxa Acordo de manhã Você fala assim Bons tempos que eu ia para a vinícola Ou você acorda O que você fala? Sinceramente Tenho saudade Tenho saudade sim Mas é uma questão momentânea Eu acho que Sem dúvida nenhuma A vida pública Ela é por isso Sim, quatro anos É para a gente não eternizar E eu acho que é sempre Muito bem-vindo E saudável A alteração Você falando disso Não pensa em reeleição? Eu penso sim Penso sim Porque eu acho que também Eu vou empurrar essa Eu sempre brinquei Vou empurrar essa Kombi na subida E depois na hora que a coisa Estiver mais em ordem Porque eu tenho certeza Que as coisas estão melhorando Que vão melhorar ainda mais Esse ano Até explicando antes do vídeo Estava falando sobre roçada Que é o grande problema Eu sofro também Porque a gente tem sempre Pautado pela organização Pela arrumação das coisas E a próxima etapa agora É a zeladoria É a etapa buraco Que está sendo feito sempre E também a questão Da limpeza da roçada Então essa É um compromisso Para este ano A gente vai colocar Muita limpeza Muita ordem Na questão da zeladoria Mas no futuro Com as coisas mais em ordem Por que não Não pensar numa reeleição? Estou vivo Firme e forte Porque é uma missão Que me veio E não é para a vida inteira Mas enquanto estiver ali Inclusive feliz com os resultados Por que não? Então a gente vai firme sim Principalmente com a responsabilidade Se tem um compromisso com o Chumbinho De ele ser seu vice Porque da outra vez Não, não foi feito nenhum compromisso Nem com o Chumbinho Nem com nenhum outro vereador Nem com nenhum outro candidato Foi uma coisa tão tranquila A nossa campanha O próprio Chumbinho Sempre nunca me pediu nada Nunca me pediu encaixe de nada Na verdade o professor Veio com o apoio Daquele partido Que eu Na verdade Segurei Para manter a unidade De uma campanha Fui ético com o Chumbinho Não porque ele me apertou Me falou Não Por ética minha Porque eu o convidei Para ser o vice Ele aceitou Ele abriu Manda a sua campanha Como prefeito E veio para ser vice Nada mais justo Do que também Estender a mão Naquele momento Que ele foi Impedido E depois logicamente Até explicando O Chumbinho Na verdade Foi absorvido Naquele processo dele Está aí Totalmente tranquilo Tocando seus negócios E apoiando a gente Então amigão Não tenho nada de promessa Está firme junto com a gente Apoiando o governo Claudio Uma pergunta Dez segundos Que está acabando aqui Vem licitação para o lixo? Vem licitação para o lixo Sai agora? Opa É importante falar sobre isso Por quê? É uma questão aí Chata Que a gente ouve Às vezes críticas E alguns vereadores Alguns ainda Digo até Que não entendem muito Da questão pública Fui questionado Por que é emergencial do lixo? Por que é emergencial Do transporte escolar? Por que é emergencial Da manutenção Da iluminação pública? Iluminação pública Rapidinho Em torno de 170, 180 mil reais Por mês Quando nós assumimos Quando assumimos Entrou uma emergencial De 97 mil Já baixou Quase 100 mil E agora A gente lutando Teve que fazer Uma emergencial De dois meses Foi uma transição Mais uma emergencial E hoje Está por 65 mil 70 mil por mês Quer dizer Economizamos ainda Mais 20 Ou 25 mil por mês Dá mais 300 mil No ano Só na iluminação Transporte escolar Também uma luta 700 mil 700 mil Então Então Essa diferença Nós queremos Agora consolidar Com a licitação Por que que enrola Por que que demora Por que que tem que fazer Uma emergencial Porque os orçamentos Todo o enquadramento Do termo de referência Ele acaba sendo Complicado Então a gente tem que lutar Tem que buscar Os termos de referência Com valor mais abaixo Medição Remedição Áreas de varrição Enfim Todo aquele termo técnico Que dispensa agora comentários Mas no final agora Ele vai estar entrando agora Na publicação do edital Para a licitação do lixo Sem dúvida nenhuma Vai acontecer agora Nos próximos meses Cláudio Uma hora e trinta O último O último emergencial Inclusive né É É o último emergencial Que ainda tem pendente É do lixo Que vai ser resultado agora Em licitação Concorrência por licitação Eu já estou no emergencial Aqui do tempo Cláudio Vou dar 30 segundos Para você se despedir Obrigado Chegam vários Vários comentários Mas é muito assunto Para a gente tratar Mas acho que a gente Pegou os básicos É a gente pegou os básicos O tempo passa Eu tinha que Me preparei para caramba Trouxe quantas folhas aí 12 milhões Então a gente não teve tempo Você é um grande repórter Tanto que vem só na parte Das críticas Não dá oportunidade Para a gente falar Das coisas boas Você falou Não teve tempo para caramba Olha aqui 12 milhões De 12 milhões e 700 mil De em obras Ainda nos primeiros Seis meses deste ano Deixa eu falar um pouquinho Querido Então tem que dar oportunidade Para a gente falar Das coisas boas Eu vim aqui com esse afã Logicamente Então a gente não fica brigando Na rede social Fica se debatendo Com rede social Mas a gente quer explicar Que tem muitas coisas boas Para serem executadas E serem em obras 12 milhões e 700 mil A estrada inteira do Caetê Que já está iniciando agora A fase 1 Já foi licitado Já vai iniciar as obras Dentro de poucos dias Lá no Caetê A Angolana também Que é um trecho De uma estrada de terra Ali na região da Sefre Do Campininha E regularização do Santa Vitória Andando Temos obras aqui Para não acabar mais A reforma da rodoviária O recapeamento Das avenidas De São Roque Enfim As coisas boas Estão chegando em São Roque Áreas melhores A gente vai respirar Aqui na nossa terra Deu tempo de falar tudo ou não? Deu Deu para falar bastante Deu falar né A gente tem sempre Bastante coisa Não vai chorar né Não vai chorar Não na verdade Só para encerrar Então essa questão do choro Não é isso A gente fica um pouco ansioso Porque é só pancada Pancada crítica Mas as críticas construtivas A gente respeita As outras Sinceramente A gente ignora Porque A questão é Pessoas Que não tem Aquela Aquela questão Da sua capacidade De profissional própria Elas ficam um pouco Dependentes Então a gente Ignora Então a gente fica aí Na verdade Dando sim Atenção A população de São Roque A população que Exige Que cobra Mas que respeita Também o próximo E aí sim A gente também Dá o respeito Legal Obrigado Cláudio Muito obrigado Quero agradecer aí sim E voltar aí Outras vezes aqui Opa Com o maior prazer Para a gente Colocar os assuntos A gente está aberto Para todo mundo aqui O pessoal da assessoria O Rodrigo O Emir Vamos ver se a gente aproxima Para trazer mais diretores Aqui para falar Sabe que é sempre esse espaço Para a gente trocar ideia Obrigado ao Lucas Berlato O nosso Jair Ribeiro O Cláudio gostou muito Da estrutura aqui Vai passar um outro dia Aqui também Para dar um abraço Para o nosso Jair Ribeiro Muito obrigado Cláudio E a gente volta amanhã Com mais uma edição Do nosso Linha Aberta Obrigado Cláudio Pela participação De ter vindo para cá Abriu esse espaço Para falar das coisas da cidade Venho sim Venho mais vezes Basta me chamar Que eu venho aqui Se não me chamar Eu venho de qualquer jeito Um abraço a todos Porque você já sabe Endereço agora Obrigado Cláudio Um abraço Amanhã a gente volta Tchau, tchau Tchau Tchau